Atenção, vamos ver um sapo-aranha, um sapo que escala paredes. Olha só o sapinho, está na parede. Para quem pensa que só gato sobe na parede, lagartixa, olha só o sapo. E está subindo, outro passo, vai entrar na casa da tia Paula. Será que ele vai entrar na piscina da tia Paula? Olha só o sapo. Olha só o sapo. Você já viram o sapo subir muro? Já viu o sapo-aranha já? O sapo subiu lá na cantinha e está lá em cima. Vai para o YouTube isso aqui, viu? O Marcio resolveu filmar. Você vai pegar esse ou não? Não, ele joga lente. Ah, ele joga lente? Não, ele joga lente.